Música Martínio Guzmão oficialmente declara a minha candidatura para a Presidente da República período Rihurua Ruanuloressingrua e Rihurua Ruanuloressinghito. O que é a Presidente da República? O que é a Presidente da República? O que é a Presidente da República? O que é o altar? O que é o povo? O que é o povo? O que é o povo? O que é o candidato à inclusão? O que é o candidato? O que o povo? O povo? O povo de Design. O nome do convite, era esta qui implica que o candidato à inclusão ou compromisso pelo consenso político. Tanto que declarar o candidato Ida, o carácter inclusão. Imi o Tuhatene, diangkatak, hau durante laia partido. Hau morris no dar cidadão baik-baim. Mas que no ne, hau tenxerdehan, hau mos laos diangkatak em independente. Né, hau posição no dar candidato povo niang, hau fiar katak, hau mai em nome de povo. Hau na experiência, ir hau tinambarak, wainhir hausei diakno, 98, bispo Basílio, bispo Bello, harukan hau, no dar porta-voz e a Igreja Católica a tu qualia conaba a situação política e a época neba. Conaba retan apoio o si líder nacional, Kairala Xenana Guzmau, Martinho Guzmau Hateten. Tô o orasne sidauximo Informação Roma, maibê ihoona partido político balun, hanessan PUDD, maqui ihoona compromisso a tu apoio ni a candidatura ba presidente república. Ia loronça nulo resinen fulane, Francisco Guterres Luolomos, oficialmente declara recandidataan ba presidente república. Período rihonrua, ruanulo resenrua, to rihonrua, ruanulo resenjitu iha município Ermera. Benvinda Ximenes, GMN.